Por que que é importante fazer planejamento? Pra eu ter um norte. A gente é muito movido por isso, né? Eu chegar, eu almejar, sabe? Ah, eu tenho... Porque brasileiro é assim, né? Por mais que a gente não seja planejador, quando alguém coloca alguma coisa ali, você bota na cabeça aquilo e você vai lutar atrás daquilo. A gente vê quantas pessoas, dia a dia, na rua, batalhando por algo melhor ali. Então, isso tá no nosso sangue. E o planejamento me ajuda com isso. Pra eu conseguir chegar aonde eu quero. Então, a importância de eu ter o planejamento, então, puxando o gancho que eu falei ali, do objetivo pro macro e descendo pro micro, é eu fazer o quê, tá? Então, eu vou me organizar e vou batendo as micrometas pra eu chegar na macrometa, tá? Então, a importância é pra eu ter as micrometas, as macrometas e pra eu ter clareza, né? Da onde eu quero. Porque senão a gente não consegue ser pra onde a gente vai, né? Se eu não me planejo, ah, o que eu quero pro meu negócio? Cara, beleza, eu quero vender mais, mas e aí? Né? Como que eu vou fazer isso? É, ah, ano que vem, o que eu quero? Ah, cara, ano que vem eu quero... Vamos colocar uma coisa que muitos salários querem, tirar férias. Isso! O que a gente ouviu de gente aqui? Então, pra eu poder tirar férias, eu preciso fazer um planejamento pra isso, tá? Eu preciso trazer pessoas, treinar pessoas, que as pessoas fiquem expertas naquilo, pra que eu possa me ausentar da empresa por um período. Então, é tão importante eu fazer isso pra eu poder alcançar as metas e seguir o caminho, né? Então, o que é mais que fazer um planejamento me ajuda, tá? É, quando a gente... Eu vou falar um pouquinho no planejamento também. Prevenir de problemas que podem acontecer, tá? Isso é muito comum. Por exemplo, ano que vem, eu já... Não vamos deixar assuntos polêmicos aqui, tá? Mas ano que vem a gente tem eleição. Tá. A gente sabe que o Brasil, no ano de eleição, é uma gangorra, né? Ah, o fulano tá na frente na pesquisa, o meu tanto tá na frente na pesquisa. Isso vai oscilando o mercado, né? As pessoas ficam com mais coragem, com menos coragem de comprar, né? De querer gastar o dinheiro, porque, ah, se tal pessoa for eleger, pode dar alguma merda, por exemplo. Então, eu preciso ter um colchão de dinheiro aqui pra poder me ajudar. A gente percebe que isso pode acontecer. E quando eu me planejo, eu começo a colocar planinhos de ação pra cada coisa que vai acontecer, tá? Ah, será que ano que vem pode ter ainda falta de insumos? Pode ter. Então, vamos lá. Se eu quero vender mais e pode ter falta de insumo, o planejamento me ajuda a traçar estratégias, né? Pra que, ah, faltou aqui, o que eu vou fazer? Eu corro em outro fornecedor? Eu corro em um fabricante, tá? Ou talvez eu tenha que fazer um caminho direto com importação pra algo que eu possa fazer. Então, o planejamento me ajuda o planejamento não é algo que é só o lindo e maravilhoso, né? É aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou chegar. Eu quero vender mais essa timeline. Mas e se der esse problema? E se sair fora da curva aqui? E se eu não conseguir bater aquela primeira meta de venda? Por isso também que é bom o seu planejamento. Eu quero faturar em julho 500 mil reais. Tá legal? Você chegou lá em abril com 150. Cara, você não vai conseguir bater aquele ali. Então, eu venho acompanhando semana a semana, mês a mês o que está acontecendo. Por isso que é importante eu ter a clareza do meu planejamento. Pra eu conseguir alcançar as metas. Pra eu conseguir me prevenir de problemas. E também, quando eu monto ele, eu ter coerência com o que eu estou fazendo. eu acho que esse também é um dos pontos principais. Muito bom. E é legal porque a gente está falando de planejamento de tudo, né, Fê? Você não está falando só de planejamento financeiro, só do vender mais. Porque muitas vezes a gente não pode vender mais, a gente não consegue vender mais, né? A gente precisa ver se a gente tem estoque pra vender, se tem capital pra investir, aí onde eu vou vender, tem toda essa parte. Então, o Pericles comentou aqui que ele não pode vender mais. Ele conseguiria vender cinco vezes mais de boas. Mas, ele não pode mais. Então, é bem legal isso daí, Fê. Tchau, tchau.